Só para a gente tecnicamente falar, tem outra questão que a gente está com o Cláudio e vai trabalhar e conversamos por ser embaixada. E virou tema, inclusive, de novela e tal. A gente vai trabalhar com a temática da alienação parental, que é uma das cordas. E só no seguinte, é tratado, está sendo tratado, a alienação parental, como uma questão de gênero, assim, homens contra as mulheres. Por favor, eu preciso, a gente, a instituição, precisa de que se encorpe. A gente participou num grupo de alienação parental, num grupo de Facebook, tem 15 mil pessoas, a grande, metade quase correta, mas assim, quase todos que falam são homens. E as mulheres estão questionando, né, doutora? Só conhece, acompanhando um grupo lá. Então, a gente quer desmistificar isso, porque é o seguinte, quando o agressor xinga de filha disso, daquilo, de vagabunda e tal, na frente do filho, ou fala para o filho, ah, sua mãe é isso, que também é uma forma de alienação parental. Entendeu? Então, para ajudar essa temática que é nova, que é uma lei de 2010, que é próprio parlamentar, que a gente pediu uma audiência pública, que é o dia 26 de abril, né, dia 25, o agressor da lei, ele desconhecia a lei, né, então é uma pessoa, é, 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 uma pessoa intelectual, então não é um cara que, é, então a gente quer levantar a discussão desse tema e pedimos ajuda aqui ao Cian para fazer isso, a gente vai fazer um síndrome, a gente vai ver a data com mais exatidão, e quer colocar isso na rede, identificar isso na rede, que isso seja tratado como uma questão, não de homens contra as mulheres, e de repente eu estou querendo muito isso, né, ah, não é coisa de homem contra a mulher, quer guardar uma parte que está com a mulher, e aí tem o acesso maior à criança, então acho que é ajudar também a trazer essa discussão junto com as redes, porque a outra via é essa também da alienação do pai, falando para o filho que a mãe não presta, entendeu? Então eu queria essa ajuda também, um das temáticas que a gente pode trabalhar no decorrer desses anos, esse ano, tá bom? Obrigado. E a gente vai sim, a aposta a gente já, a gente fez, eu já tinha mais ou menos adiantado uma data, que parece que é para abril, mas...